Zumbida e Bulbo, eles tem um mumbum parecido? Eles tem um mumbum parecido? O que a primeira coisa que você notou foi o mumbum deles? Recentemente eu fiz uma enquete perguntando quem tem o melhor traseiro. O Zumbida ganhou de 93% e o Bulbo ficando apenas com 7%. Claramente teve um roubo aqui. O Bulbo, ele sofreu um golpe. 4,7 mil pessoas votaram nessa enquete importante para a humanidade. O Buzinga é meu monstro favorito e além disso... Que história é essa, Carlos? Como assim? Não é história nenhuma, não tô fazendo história nesse momento. O Bulbo chora no banho pensando no Zumbida. Eu só imagino a cena. Zumbida, mas todos sabem que quem tem o maior bumbum é o mamutão grandão. Isso daqui é algo interessante, mano, porque esse cara aqui não foi a única pessoa que falou do mamutinho. O mamutinho é um dos monstros que a gente sabe que ele tem um bumbum, porque a gente já viu ele de costas. A gente fala do Zumbida porque o corpo dele é maior, mas se comparar com o resto do corpo deles, o traseiro do Bulbo é bem maior. Ah, rapaz, você tem um ponto aqui. Realmente, o Bulbo, ele realmente tem um traseiro maior que o do Zumbida, porque o Zumbida só tem um corpo maior. O do Bulbo é mais redondinho, mas o do Zumbida tem mais volume. Foi mal, foi mal. Estão falando de coisa séria aqui, não pode rir. É, o do Zumbida tem mais volume, cara, mas o do Bulbo a gente tem que apreciar como é bem formado. Que papo é esse? Tá andando em cima do Buzinga? Não, mano, nada disso. Somos apenas amigos. Aleatório, mas necessário, com certeza. Carlos, após uma semana sem quente. Realmente, se o B-Myth tivesse lançado semana passada, eu não estaria fazendo esse tipo de enquete. O Zumbida é mais propósito, por isso eu prefiro ele. Zumbida, mas eu prefiro o Zumbida raro. Mano, por que vocês estão falando do Zumbida raro? O Zumbida raro é péssimo. Libelos também poderia ser uma opção. Ainda bem que o cara trouxe o Libelos pra conversa, porque eu nunca tinha percebido, mano. Ele realmente parece ter um traseiro. Só que o traseiro dele treme muito na música. Será que ele está rebolando? Hum, isso é sus, mas o bobo. Olha aí, alguém votando do bobo. Imagina como é o cocô desses dois. Do nada o cara mete isso, né? Para! 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 Alguns inscritos acabaram me mencionando depois de eu ter feito essa enquete, como esse inscrito aqui, que até traduziu para alemão e francês. Por algum motivo, os alemães e franceses não precisam saber dessa pesquisa. Olha isso, olha o que ela postou. Olha isso. Talvez, talvez o Zumbida realmente merecia ter ganhado a enquete. E só pra avisar, esse negócio do traseiro do Zumbida, essa animação aqui, já existia, mano. Já existia na comunidade gringa. Gringos já zoavam com o Zumbida. Não fui eu que comecei com isso. Mas agora, falando sério sobre esse assunto, por que o traseiro desses monstros é tão importante para a comunidade? É porque nós, seres humanos, nós também temos traseiros. E quando a gente vê que monjos como Mamutinho, canonicamente, tem traseiros, isso meio que representa a gente, mano. Percebemos que esses monstros são iguais a nós. Eles vivem iguais a nós. E é incrível saber isso. Talvez nem todos, porque nem todos têm um bumbum. O Yelmuth, por exemplo, é confirmado que ele não tem um bumbum. Mas será que eles fazem necessidades? Tipo, o Mamutinho, ele tem um traseiro, mas será que ele faz o número 2? Eu acredito que sim. Mas e o Zumbida e o Bulbo? O Bulbo, ele tem uma lâmpada como traseiro. Como que ele faria o número 2? Ele não pode. Talvez ele faça, galera. Eu tenho uma teoria que, tipo, o número 2 do Bulbo é a energia. Sabemos que a luz dele liga ali. E quando a lâmpada liga, talvez seja tipo o Pedro. Agora, o número 2 talvez faça a lâmpada brilhar muito. Então, se o Bulbo, ele usar laxante, a lâmpada pode estourar, né, mano? Ou pode cegar alguém de tanta luz. Esse é o número 2 potente, cara. Caramba. Se ela explodir, será que o Bulbo não tem mais traseiro? Isso é uma questão importante pra gente teorizar, mano. Talvez, se ele perder a lâmpada, se ela quebrar ali no número 2, ele pode trocar ela. Então, é meio que um traseiro infinito. Isso é incrível. Se ele perder o traseiro, ele pode ter outro. Isso é algo incrível. Então, o Bulbo, ele deveria ter ganhado essa enquete. Eu acho que o Bulbo deveria ter ganhado essa enquete. Mas, infelizmente, ele não ganhou. O Zumbida tem favoritismo. É que nem CR7 contra a Messi. E aí, agora, comentando um pouco mais sobre esse assunto, vocês acham mesmo que o Bulbo deveria ter perdido? Com certeza. Pois o Zumbida, ele ainda tem um traseiro natural. E o Bulbo não. Ele precisou de uma lâmpada para ter um traseiro. Ah, é mesmo. Você tem toda essa confiança no Zumbida, né? Pois saiba que o Zumbida, ele pode viajar pelo multiverso. O que garante que nessas viagens, ele não ganhou um traseiro falso? É só uma teoria. É só uma teoria. Mas, se eu fosse você, tomava mais cuidado. Pois nem tudo é o que parece.